Também não tem nada Uau Chile talvez Chile também não vai ter nada Tem baleeiras aqui Quanto? Três Mais baleeiras aqui Duas Tá, o Chile também é interessante Eu sou mais fantoche quem vem Mais ninguém Muito pouquinho Melhor, galera É o Peru por enquanto Diplomaticamente ele não tem nada Não tem ninguém com interesse lá A gente vai esperar aqui o Peru E vamos E vamos fazer um Vamos dominar, né? Invadiu o Peru Conquista direto? Não, não quero Não quero fazer conquista direto Que não A Colômbia se junta, né? Seriam dois Dois caras Uma porrada só Mas não Estamos no Peru mesmo Tá? O lado bom é que o Brasil Ele já faz parte do nosso mercado Que já é bom Adoraria que ele fosse fantoche? Adoraria Mas não é Tá bom Tá bom do jeito que tá Interesse na Indochina Tá desaparecendo Eu sei A gente tá com o setor burocrático Meio inflado aqui Eu diria No orçamento Quanto isso aqui tá gastando? Não Holy Véio do céu Pagar um pouco menos o governo aqui, né? Tem burocracia sobrando Aqui tá nosso setor de construção Obras Fazendo um monte de tranqueira Deixa isso aí Arrolar Um pouco Rotas comerciais improdutivas Isso aqui é ruim Mercado Tá caro aqui no... Internamente, né? Essas paradas são caras internamente A energia também Deu um salto aqui gigantesco Ainda bem que a gente tá fazendo mais Olha, ficamos positivos Que coisa Como é que tá isso aqui? 150k do coletivo E aí? Tá Ah Fantoche Quem se junta? Espero que ninguém, né? Não sei se é de infâmia Mas galera não vai gostar, né? Hum Vamos garantir a vida aqui, né? Pra gente não ter que Reestartar Por causa de um movimento errado Galera Ok Ahn Peru Cara Queria gastar esse ponto de infâmia aqui Não acho que vale a pena Sei lá 90 pontos 90 pontos 40 pontos Sabe o que eu poderia fazer? Começar a costear a Baviera E anexar a Baviera E anexar a Min Ou mesmo sardinha Piemont 10 Tem 2.93 Não Tô olhando errado Tem 3.85 10 milhão de PIB Vou fazer uma outra parada aqui, galera Ah Deixa eu ver aqui A Rússia viria Interessante O reino celestial também Tá Eu quero testar uma coisa Isso daqui é E bota aqui no México Porque o México Porque o México, galera Ele tem um PIB alto E tem muita população Tá vendo? Eu não me lembro se ele tem goods Vamos dar uma olhada Aí de pesca Minha de ferro e ouro Minha de chumbo Cais Minha de ferro e bilhão do negócio Pesca Nada Nada Tem muito ouro aqui, né? Minha de chumbo Um pouquinho de seringueira aqui, ó Que é bom Mais seringueira aqui Ok Tá Ele Peru é melhor Não é ruim Não é ruim O peru é melhor Essa é a sacada Você é bem-vindo quem? Léo Como é que você tá? Vou botar o Reparition aqui Por que não? Vou ter que me deslocar lá, né? Então eu boto o Reparition Deixa eu ver se meus caras aqui estão decentes Esse cara aqui tem aflição psicológica, ok? Esse cara aqui tem sífilis, ok? Esse cara aqui tem nada, ok? Poderia convencer o Brasil a entrar comigo Eu só poderia... O que? Devolver estado Qual é o estado? Ah, da Bolívia? Pô, eu posso fazer isso Mas eu não preciso Mas obrigado, Brasil Tamo junto Vamos fantochar os caras, galera Bora fantochar os caras Vamos fazer nada de fantocha os caras Ah, tô de bobeira A gente mete o fantoche neles e boa Tentar apagar aqui a galera de novo A galera tá migrando Migramar e tá pouco Deixa eu ver uma parada Tá, a gente tá produzindo isso aqui Como é que tá de roupa de luxo? Ok Ando nisso Deixa eu olhar uma parada aqui Isso aqui se a gente vier pra cá A gente produz menos roupas, né? De fato, produz menos roupas Mais roupas de luxo Consome mais seda Como é que tá seda? Negativo Ok Eleição foi Seria interessante talvez Reformar o governo E trazer esse cara pra cá Isso não deveria aumentar Minha legitimidade? Isso não faz muito sentido Levo a força armada pra lá Dei toda a galera Que faz maior parte aqui do negócio Faz parte do governo Eu acho que isso tá ok Beleza Legal Isso aqui aumenta minha legitimidade Eu poderia, galera De verdade Transformar Nos transformar aqui Em uma república presidencialista Ou uma república parlamentarista, tá? Só que, sinceramente Isso aqui não faz diferença nenhuma Ninguém vai entrar? Ok Ninguém entrou Beleza Deixa eu mobilizar uma galera Mobiliza aí E... Mobiliza aí Certo? Além disso Além disso Eu precisaria Vamos aqui na parte militar Na marinha Vamos recrutar um almirante Isso aqui na Ibéria Isso aqui na Ibéria mesmo Ok Ok Interessante de promover também Se controlar metade Enquanto outro também Controla mais ou menos metade Guerra It is Beleza A guerra começou Deixa eu fazer a invasão naval Ah, tá real Por que que eu não posso Ah, o Peru simplesmente aceitou Tá bom Ok Peru aceitou Falou Tá bom Tamo junto Pronto Como é que tá isso aqui Ela tem Ela tem O que que ela tinha Tinha nada Tinha nada Agora Agora a Colômbia Ela tem Plantação de seringueira Aqui Colômbia Pra gente Fantochar ela Aparentemente Eu não consigo Vai Tu me ama A Colômbia Não Ué O que é o seu custo Três do caso Ué, Colômbia Ai, Donau Por que raio de motivo Eu não posso Ela tá com interesse ali Certo Tá Eu tenho mais uma zona De interesse Pra declarar Vou declarar nessa região Aqui Pra gente tocar o terror Também Tocar o terror ali Galera Não fazer nada A gente toca o terror ali Nossas relações São cordiais Por isso que eu não posso Declarar guerra em você Pacto de defesa Acordo comercial E aduaneiro É impossível Custear Quero eu Fantochar a Colômbia Ou não Eu acho que a resposta Seria sim Acho que a resposta Seria sim Galera No mercado Detalhes Vamos ver o que a gente tem De muito aqui Pra gente vender Galera A questão de clippers Perdão Vamos ver aqui Grão sobrando Cadeira Exporta Venezuelano Exporta Português Exporta Egipto Exporta Argentino Exporta Marroqueiro Exporta também França Nem gasta Comboio Exporta tudo Cadeiras sendo vendidas Com sucesso Certo? Certo O que mais? Madeira Tá faltando aqui Pra variar Seda Tá faltando Ópio Ópio Tá faltando aqui Vamos importar Não dá Eu realmente preciso Achar um lugar Pra plantar ópio Galera Senão vai Vai ferrar A tranqueira aqui Precisa de porcelana E vidro É isso? Sério? Vai variar? Vamos ver Do céu E mercadoria Aqui Tá faltando tudo Né? Principalmente Mal de guerra Vamos no setor De construção Desenvolvimento Acho que é você Certo? Não Você faz comboios Não, não, não Tá nos estaleiros Mesmo Urbano Estaleiros 83 a mais E menos 83 clippers Acho que clippers Estava sobrando Então a gente Está ok Certo? Não é isso? Exato Mas ainda Está faltando Ok Vamos Na construção Estaleiros Dos 25 A gente está devendo 150 Tá Então a gente vai precisar De 6 Certo? 6 estaleiros 1 2 3 4 5 6 Vou fazer um terceiro Aqui Beleza Tem impressão que a gente não está construindo nada Galera Ah, a gente está construindo um monte de tranqueira Nossa, muita tranqueira Diga-se de passagem Mas vamos ter muita capacidade de seringueira Por isso que eu estou custeando aqui o grão do Pará Porque eventualmente eu quero Eu quero chamar ele para fazer parte do meu coisa Ok Eu teria que melhorar a relação com ele também, né? Ok Funtocha, você mexe com o que que rola? 79 dias de coisa É muita coisa Ah, ficar só com 18 aqui é loucura, né? Porque senão a gente não quer uma nossa infâmia nunca Exato Não rola, não Vamos tirar algumas coisas aqui que a gente não precisa mais Melhorar com o Peru a gente precisa Grão do Pará a gente precisa Poderia simplesmente invadir o Grão do Pará também, né? Vai 7.7 Países baixos se juntam Cara, os países baixos se juntarem é Bem interessante, na real Porque eu posso simplesmente pegar a reparação de guerra com eles Deixa eu só olhar de novo É isso mesmo Eles têm uma marinha de 36 Minha marinha é um pouquinho mais forte O que? Pera O que? Escandinávia Você tem união pessoal aqui com esse cara e com esse cara Ok Ah, você tem uma união aduaneira com os países baixos Você é sócio majoritário Nono colocado do mundo Décimo colocado do mundo What the hell? Então, em teoria Se eu fizesse isso aqui A Escandinávia deveria Entrar em guerra, certo? Ou não? O fato é Eu não vou me matar pra pegar o Grão do Pará, né galera? Não vale a pena Pranço Pensa, você não quer fazer um acordo comercial comigo? Pô Eu não tenho interesse mais em você É isso A Rússia eu tô melhorando a relação desde sempre E ainda tá em menos sete, velho Pensa numa relação ruim É, eu acho que é melhor só colocar esse cara como Fazendo parte da minha Da minha economia mesmo Bem melhor Cara, a França dominou tudo, né? Fala sério Uh, o que é isso? Ah, agora a França quer abrir um porto em King Interessante Velho, eu tenho interesse aqui, velho Como que isso não apareceu pra mim? Eu queria participar dessa guerra aqui Eu segurava os franceses pra King, velho Puta Na real, essa guerra aqui é uma guerra com a Grã-Bretanha envolvida Que porra é essa? Ah não, você se envolveu na guerra do lado desse cara Exato O King tá tentando segurar pros caras não entrarem aqui, ó É isso que ele tá fazendo França, você é aliada da Grã-Bretanha? Não, tem acordo comercial, mas não é aliado Deve relação pra Baviera, velho What the hell Ele odeia a Prússia Interessante Eu queria ser brother da Prússia Mas os caras não me dão moral Ser brother da Prússia me parece uma boa coisa Ok, whatever A gente quer conquistar a Colômbia, né? Isso é o fato Tá, então Objetivo de guerra é iniciado pra esse cara Subjugou ali Pegou reparação de guerra Tá, então o Jor Foi subjugado, é isso? Exato Ok Eu tô com vontade de declarar a guerra agora Pra liberar Deixa eu ver como que ele tá de infâmia 29 pontos 29 pontos Como que você tá de exército? 277 261 277 261 Velho, será que vale a pena declarar a guerra nesses caras? Salve, Carlinhos Como é que você tá? Se você fecha a rota marinha nesses países fortes Fica fácil ganhar deles Por exaustão De guerra defendendo o fronte É, mas em teoria você tem que ter mais navios que eles, né? Galera What the hell O que que tá acontecendo aqui na minha jogatina? Sei lá Tá, rota comercial Tem produtivo Inclusive fica Colômbia Fecha isso aí Escandinávia também não quer Ok Preciso produzir mais isso aqui Acho que a gente colocou pra produzir, certo? Deixa os estaleiros serem construídos aqui Mercadoria cara Ferramenta? Sério? É, subiu um pouco o preço, né? Vamos lá Cada indústria de ferramenta produz quanto? 80 A gente precisa de 1K Se eu construir 10 Dá 800 Se eu construir 13 Já dá 1K, né? É mais de 1K um pouco A gente precisa lá 1K e 1K e 400 Uh, você tá de novo aqui devendo infraestrutura? Não E você é a principal indústria de ferramentas A gente se explica então Faz aqui mais duas ferrovias Thank you Se bem-vindo quem? Quem chegou? Da Machado, como é que você tá? Se bem-vindo, obrigado pelo falo Segurei a Grã-Bretanha apenas impedindo os suprimentos E depois, atacando Sofri muito mais ganho Da hora Botas comerciantes em comboios Negócio caro Testo de Valência tá ruim A gente já tá arrumando Botas improdutivas de vidro Eu duraria conseguir importar vidro Mas eu simplesmente não vou, né? Simplesmente não vai Deixa eu colocar aqui mais um pouco de produção de vidro, galera Vidro a gente faz 70 É isso Eu não consigo te fantochar ainda Caramba A gente vai ter que ser abaixo de 20, né? Pra gente conseguir fazer qualquer coisa que você Opa Mudou Grande Pará A Colômbia pode se juntar E é isso Uma galera vai ficar chateada Primeiro da 7.7 de infâmia Ok Por que a gente desiste, cara? Prússia tá daquele lado E a Colômbia é daquele lado Prússia Por favor, cara Tipo, a gente é brother Já tem um tempo, entendeu? A gente é brother Já tem um tempo Amor de Deus Não manda uma dessa, não Ah Até rival dos países baixos Eu posso fazer isso também Até rival da Da Austria Eu também sou Você embargou esses caras Tá bom Cara, eu posso Declarar rivalidade dos Países baixos Eu posso fazer isso Por favor, não escolha o lado errado da guerra Vou pegar reparo de guerra deles Pra eu custear eles Muito bom Por favor, Rússia Não, não Prússia Não manda errada, não Promoração atrasada Ah, o Félix, Bonini Vai ganhar dois de aprovação E tal Comunidade de Rural Vai o que? Ganhando dois de aprovação Mais dois pra Força Armada Vai perder popularidade Pode ser A voz da nação Isso sim 20 prestígio Ok, acende Estou chegando agora A gente não estava com 2K Até, até pouquinho A impressão que nossa economia aqui Deu uma, uma quebrada E tudo bem Vamos pegar o grão do Pará aqui Eu, eu deveria ter guardado Pra pegar a Colômbia Pra ser muito sincero Mas tudo bem A Prússia entrou A fucking Prússia Entrou na fucking guerra Tem exército pra um caramba Tem frota naval pra um caramba Isso aqui é um porto do grão do Pará? Tá bom? Oh, oh crap Cliquei errado Oh fuck Sei que eu cliquei errado Boa Waka Boa, boa, boa O tom do manda bem Entendeu? Tá bom? Tô aqui agora O que que a gente quer libertar da Prússia? Não, eu não quero enfraquecer a Prússia Essa é a questão Não queria libertar a Prússia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Amém.